Essa prisão aconteceu em São Paulo depois de muita investigação do grupo de investigação de homicídios da Polícia Civil de Anápolis em conjunto, em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia Militar que conseguiu então, a Polícia Militar de São Paulo, localizar esse homem na capital paulista As imagens de câmeras de segurança mostraram que no dia do crime, o suspeito chegou até uma residência e abriu fogo contra as pessoas que estavam no local Dois homens morreram, duplo homicídio então Will Robson da Silva, vulgo bracinho, de 42 anos e Marcos Antônio da Silva Caetano, de 44 anos, morreram no local e outras duas pessoas foram baleadas Olha, de acordo com a ocorrência policial, esse duplo homicídio teria acontecido por causa de área de venda de drogas O suspeito queria aumentar então a área de venda de drogas na região sul da cidade e acabou cometendo esse crime aí Nós temos uma entrevista com o delegado Ulisses Valentim do GIH de Anápolis que vai explicar melhor esse caso, lembrando que o suspeito está detido em uma unidade prisional lá de São Paulo, na capital paulista e deverá ser recambiado para Goiás para ficar à disposição da justiça Rodo VT Conforme apurado, ele por motivo de vingança foi armado até uma localidade conhecida como Boca de Fumo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra todas as pessoas que lá se encontravam levando duas a óbito e ferindo outras duas que foram socorridos e sobreviveram Agora ele segue preso à disposição da justiça, a gente busca o recambiamento dele para um dos presídios da cidade de Anápolis para que aqui ele responda por esse duplo homicídio qualificado e por essas duas tentativas de homicídio O Marcelo, esse suspeito aí é de alta periculosidade depois de cometer o crime, ele fugiu então para o estado de São Paulo não adiantou se esconder porque a polícia pôs a mão nele e agora ele vai ter que pagar pelos crimes cometidos